Louvado seja Deus, as santas escrituras nos ensinam que quando estamos realmente passando por tribulações, quando estamos passando pelo deserto, nós temos uma porta aberta, essa porta está em cima no céu e nós elevamos nossos olhos ao Senhor e oramos pedindo socorro por cada um de nós, pedindo socorro ao Deus do céu, que venha com a mão grande e poderosa, porque Ele domina todas as terras, Ele domina todos os planetas, é Ele que controla todas as coisas, é no nome dEle que nós nos dirigimos e nós pedimos socorro e cremos no poder do nome de Jesus, que Ele venha nos socorrer e nos livrar deste mal, em nome de Jesus, amém.